O governo ainda estuda a transferência da Embaixada Brasileira em Israel para Jerusalém, confirmou em entrevista coletiva o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O chanceler fez questão de deixar claro que se a mudança ocorrer, vai ser em um movimento para contribuir para a paz e estabilidade na região. A questão de Jerusalém é algo que, como todo mundo sabe, é importantíssimo, faz parte da essência do que pode significar essa nova relação com Israel. A forma que vai ser tomada, todos os instrumentos que nós pretendemos envolver na visita a Israel, ainda estamos estudando. Jair Bolsonaro tem uma visita marcada a Israel entre 31 de março e 2 de abril. A mudança de Tel Aviv para Jerusalém foi uma das promessas de campanha do presidente, embora as expectativas tenham esfriado após sinais de represálias comerciais de países árabes. Israel considera toda Jerusalém como sua capital indivisível, enquanto palestinos querem que a parte oriental da cidade se torne a capital de um futuro Estado. A comunidade internacional considera que o Estatuto da Cidade Santa deve ser negociado entre as partes e as embaixadas não devem ser instaladas enquanto não há um acordo. Até o momento, o Brasil manteve essa postura. O Brasil manteve essa postura.